Setembro Amarelo Controlando alguns desequilíbrios nas nossas vidas, podemos controlar e até curar a depressão. A depressão é uma das doenças que mais cresce no mundo. E vamos ver como controlá-la e até curar a depressão com você sendo o autor da sua própria história. Bem, uma doença começa devido a desequilíbrios. Muitas vezes, esses desequilíbrios nós podemos controlar. Comece olhando para a sua vida e veja o que está trazendo a depressão. Muitas vezes, fatores externos estão em desequilíbrio. Faça as seguintes perguntas. O meu casamento está bem? O meu trabalho está de acordo com os meus valores? Estou passando por alguma dificuldade financeira? Essa e outras perguntas podem fazer você entender o que está gerando esse conflito interno e frustração e ajudá-la a tomar consciência do problema. A partir disso, você vai treinar trazer a solução e não se fazer de vítima. Traga autorresponsabilidade para todas as situações da sua vida. O que você pode fazer para trazer solução para tal problema? Viva em sincronia com seu ritmo circadiano. Tente dormir e acordar no mesmo horário todos os dias. Acorde cedo. Evite tela de TV e celular à noite antes de dormir. Tome um banho morno antes de dormir. Porque dormir bem é essencial para equilibrar seu corpo. Uma coisa que ajuda muito a sair da depressão é praticar atividade física. Estudos mostram que o exercício físico tem efeitos iguais ou até melhores que os antidepressivos e sem os efeitos colaterais. Procure entrar em uma atividade que realmente goste. Corrida, natação, caminhada, academia, pilates, yoga. Você pode se unir a grupos que praticam o mesmo exercício para trazer motivação se achar melhor. O importante é a constância. Pelo menos 3 vezes na semana por 30 minutos. Passe mais tempo ao ar livre. Tenha um maior contato com a natureza. Estudos comprovam que as pessoas melhoram muito a sensação de bem-estar. Aproveite também o sol. Ele é um energizante natural e aumenta os níveis de vitamina D. Se possível, faça atividade física no sol ou simplesmente tome banho de sol por uns 15 a 20 minutos sem protetor solar e com o máximo de pele exposta. Medite. Procure ter um tempo para parar, respirar e acalmar os pensamentos. Respire profundamente por alguns segundos e tenha seu momento de espiritualidade. Procure escutar sons que te energizam. As músicas com sons da natureza ajudam a trazer equilíbrio para o nosso corpo. Outro ponto muito importante é a alimentação. Retire alimentos que te prejudicam e introduza alimentos que te energizam. Diminua o consumo de café, óleos, açúcares. Estudos comprovam que os açúcares provocam alterações no cérebro, gerando depração e outras doenças. Outros alimentos que devem ser retirados ou ter seu consumo diminuído são doces, refrigerantes, alimentos congelados, refinados e industrializados. Devemos também ter muita atenção nos produtos de higiene pessoal e cosméticos que passamos em nosso corpo. Muitos desses produtos, devido a seus produtos químicos, podem alterar a química do nosso corpo. Então, prefira sempre produtos naturais, livres de parabenos e sulfatos. Então, essas são as dicas de hoje para controlar e até curar a depressão.